Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, e a aula de hoje, o nome dela é Diversidade. O que é? A gente tem discutido já em algumas aulas a questão de nós sermos diferentes, de nós vivermos em um mundo em que uma pessoa não é igual a outra, até pessoas que são gêmeas, não são iguais a outra, tem alguma coisa ali que é íntima, que é daquela pessoa, só única dela, não tem outra igual àquela pessoa, então a gente já vem discutindo sobre isso, e aí hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da diversidade. Certo? É a aula de número 113, uma aula de ciências humanas, e nós vamos conversar um pouco mais sobre essa palavrinha, né? E aí lembrando, assim, que o termo diversidade, ele é um termo bem amplo, né? E hoje em dia a gente já vem discutindo, né? Que para além de nós seres humanos sermos diversos, né? Nós somos diferentes, porque, né? A gente tem que lembrar sempre, quando a gente fala diversidade, a gente está falando que é de uma coisa bem diferente, né? De que nós somos diferentes, diferentes, mas dentro disso, de sermos diferentes, né? Tem questões que a gente precisa entender melhor, que a gente precisa respeitar, que a gente precisa compreender melhor, tá certo? Então, para começar, eu trouxe um vídeozinho bem curtinho, só para a gente começar, né? A discutir, a refletir um pouco mais sobre essa questão da diversidade. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, né? Esse vídeo é um vídeo de uma campanha da Unicef, né? Que é uma organização que cuida das crianças, né? Cuida dos jovens, de todo o planeta. E eles criaram esse clipe, né? Para informar sobre o direito da liberdade, sobre a diversidade que há em sermos seres humanos, né? Então, eles fizeram esse vídeo pensando nessa divulgação, né? Em explicar para todo mundo a importância de respeitarmos, né? A individualidade e as diferenças de cada um. E aí, no vídeo, é interessante, né? Aquele brinquedinho que as crianças menores têm, né? De colocar, encaixar as peças dentro do joguinho, né? Daquele globo e que tinha várias aberturinhas, né? Então, tinha uma abertura no formato de triângulo, uma abertura no formato de quadrado, de círculo, né? E aí, à medida que o vídeo vai passando, cada pecinha vai conseguindo entrar, né? Na esfera, pelo formato em que está lá na esfera, né? Só que chega um momento que tem uma pecinha do jogo que não tem nenhum, nenhum formato aberto para que ela consiga entrar, né? E ela fica batendo, né? Sem conseguir passar, porque não tem um formato igual para ela, idêntico para ela, né? O que será que a gente pode compreender, né? Com esse vídeo? O que é que a gente pode entender dele, né? Vocês já conseguiram pensar em algo? Será que aquela pecinha, né? Poderia ficar de fora? Como é que essa pecinha, se sentiria estando longe das demais, sem conseguir entrar naquele espaço, né? Da esfera, né? Acho que ela não seria legal para aquela peça ficar sem brincar. O brinquedo ficaria incompleto, né? Ficaria faltando aquela pecinha. E se a gente fosse associar esse vídeo, né? A nós, seres humanos, como é que a gente conseguiria ver, né? Imaginar essa situação acontecendo com nós, seres humanos? Já aconteceu com você ou com alguém perto de você, de alguém? Tentar entrar em um ambiente, tentar participar de algo e não conseguir, porque não se encaixa, né? Naquele ambiente, né? Já aconteceu com você de querer participar de uma brincadeira, mas você não conseguir brincar, você não entender a regra do jogo, ou você não tem altura suficiente, né? Tem alguns brinquedos que só pode participar quando tiver determinada altura, né? E aí, como é que você se sentiu? Como é que essa pessoa que ficou de fora desse momento se sentiu, né? Eu imagino que tenha ficado meio triste, né? Contrariado, triste, chateado, né? Por não ter conseguido participar daquilo, né? Quando a pró era criança, tinham brincadeiras que diziam que a pró não podia participar porque era menina, né? Hoje em dia, a gente já vem desconstruindo isso, mostrando que brincadeira não tem gênero, né? Que tanto servem para meninos quanto meninos, né? Mas por muito tempo, né? Em nossa sociedade, houveram situações em que as crianças, as mulheres, os homens, a gente não podia participar de algumas coisas por determinadas situações, né? E quantas pessoas que têm alguma característica em específico ficam de fora de algumas situações porque não se encaixam naquele padrão, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é cadeirante, né? Que é deficiente física, aí ela tenta entrar num prédio, por exemplo, e aquele prédio não tem a rampa de acessibilidade. E aí a pessoa não consegue entrar naquele prédio, né? Ela fica de fora, ela foi excluída, né? Aquele espaço, aquele ambiente, ele não acolheu aquela pessoa, né? Não respeitou, né? As individualidades, as características daquela pessoa, né? Então, por exemplo, Ione tá aqui acompanhando as aulas da própria, dar acessibilidade a crianças que não conseguem ouvir, né? Que não tenham uma baixa audição, né? Para que elas sejam incluídas nesse processo de escolarização. Ou melhor, né? Para que elas não sejam excluídas, para que elas não fiquem de fora, né? Então, é importante, quando a gente fala de diversidade, é sempre importante a gente lembrar desses fatores, dessas questões, né? De que, quando a gente fala de diversidade, a gente tem que pensar em acolher todo mundo, né? Em incluir todo mundo, não deixar de fora ninguém, por qualquer motivo que seja, né? E, antigamente, na história fala isso, que muita gente, né? Era discriminada, ou porque não enxergava, ou porque era deficiente físico, ou porque era mulher, né? Ou porque era negro. Então, a gente, hoje em dia, a gente vê que a gente tem tentado construir uma sociedade muito mais inclusiva, respeitosa, né? E que aceite as diferenças, aceite que nós, seres humanos, somos diversos, né? Então, hoje em dia, as escolas têm a rampa de acessibilidade, né? Para que todo mundo que chegue lá consiga entrar naquela escola, né? Mas basta entrar na escola? Não, tem outras questões também que a gente precisa, né? Garantir, né? Para que todo mundo aprenda, todo mundo tenha acesso a tudo que está aí à nossa disposição, não apenas um grupo de pessoas, né? Igual lá no vídeo, não só algumas peças do jogo consigam entrar, mas que todas as peças do jogo consigam entrar, né? Fazer parte do jogo. E quem são as peças do jogo, da vida real, somos nós, você, eu, né? Imaginem uma escola em que uma criança não consiga entrar para assistir aula, em que uma criança não consiga brincar, né? De nenhuma brincadeira, né? Porque ela tem alguma limitação física. Então, a gente precisa incluir essas crianças de todas as formas, né? Vamos continuar conversando, tá? Tá bom? E aí, para a gente continuar conversando, a Pro trouxe um texto informativo. Então, a Pro já explicou para vocês, né? A importância, né? Da gente, a facilidade, na verdade, que nós temos hoje, né? De usarmos a internet, né? Então, hoje a gente consegue fazer pesquisas bem rápidas usando essa ferramenta, né? Que é o Google. Mas a Pro faz esse alerta de novo, né? Que as informações estão aí disponíveis, mas a gente tem que ter muita atenção. Qual é o site que você está acessando? É um site confiável? É um site que tem informações corretas? Ou é um site que espalha fake news, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Outra coisa que vocês precisam também ter cuidado é se o site é um site voltado para crianças, né? Quem está assistindo aula no YouTube tem que ter sempre o cuidado, porque acaba que o YouTube direciona, né? Alguns vídeos. Você acaba de assistir um, já começa outro vídeo. Então, observem sempre se vocês estão no lugar certo, né? Para que vocês não acabem assistindo conteúdo que não é predado de vocês, tá bom? Então, a gente vai ler esse texto informativo que fala sobre diversidade. A Pro vai interromper aqui e vai compartilhar de novo com vocês, tá bom? Então, qual é o site, né? A Pro vai compartilhar aqui com vocês o site, né? O site é esse aqui, ó. Quem somos? A Pro vai clicar, ó. A MGN é uma empresa especializada em projetos para transformação social. E aí, eles fizeram uma matéria, né? Sobre a diversidade e a importância dela. Então, aqui está o título, ó, da matéria, né? Do texto informativo. Aqui está o ano em que ele foi feito. Por que é importante saber em que ano foi feita essa reportagem, né? Para a gente saber se aquela informação é atual ou não, né? Se mudou alguma coisa de lá para cá. Então, de 2019 para 2021 já mudou algumas coisas, né? Então, mas ainda dá para a gente utilizar porque o termo diversidade é um termo que não tem tantas atualizações assim. Diferente, por exemplo, né? De uma matéria que falasse sobre a vacina, sobre o coronavírus, né? Porque a gente está em alta aí agora. Então, o que a gente sabia do coronavírus lá no ano passado, em 2020, é diferente do que a gente sabe agora em 2021, né? Então, é importante. Você abriu aí na internet e apareceu uma reportagem sobre a COVID. Então, você vai ver de que ano foi essa informação, né? Lá falava de certo tratamento. Então, você vai ver qual foi o ano em que foi feita aquela matéria. Se foi de 2020, é uma matéria que está, ó, atasada, ultrapassada. Então, a gente tem que, quando fala de saúde, de alimentação, né? De notícias, assim, sobre pessoas, né? Que a gente tem que estar sempre olhando a data. Quando é uma reportagem, um texto que fala de algum conhecimento, né? Por exemplo, diversidade, cultura, né? Educação. É importante a gente saber a data? Sim. Mas não é algo que mude com tanta rapidez, como foi a questão da saúde, né? Por exemplo, tem reportagem do ano passado que dizia que comer ovo, né? Todo dia era bom. Hoje, pode ser que a ciência tenha feito um estudo e tenha mudado. Então, a gente olha a data por conta dessas questões, para a gente saber se é uma reportagem atual ou não. E aí, aqui vem o texto, né? Toda a informação do blog. A gente não vai ler tudo isso, né? Porque é muita informação. Mas a Pró está mostrando para vocês. Geralmente, vem aqui no finalzinho quem foi que fez esse texto, né? Aqui a Pró não está encontrando o autor desse texto, né? Mas deve ter algum lugar aqui. Quem é o editorial responsável por escrever essas informações, né? Às vezes, também tem comentários. Então, você pode colocar seus comentários aqui, o que é que você achou, né? Então, é bem interessante. E aí, se você não tiver acesso à internet, você pode pesquisar, né? Usando livros. Então, você pode pesquisar na biblioteca da sua escola. Então, converse com sua professora para entender como é o funcionamento da biblioteca de onde você estuda. Você pode usar livros, né? Pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade de encontrar. Mas você... O livro, antigamente, quando a Pró era criança, a Pró pesquisava era no livro. Não tinha, né? Internet. Internet é bem atual. Então, vamos lá? A Pró separou aqui alguns trechos para ler com vocês sobre o que é a diversidade e qual a importância dela, tá bom? Então, aqui, ó. Diversidade significa representar a sociedade, né? Afinal, somos compostos por pessoas de diferentes histórias, crenças, raças e etnias, orientações sexuais, gêneros e entre outros, né? Então, por isso, quando a gente fala de diversidade, a gente está dizendo de todo mundo que forma a nossa sociedade, né? Desde mulheres a crianças, né? A nossa etnia, a nossa raça. Então, todo mundo que compõe a nossa sociedade, né? Ele faz parte, ele representa a diversidade que a compõe, tá bom? Então, existem vários tipos de diversidade. A gente pode classificar, né? Podemos classificar os tipos de diversidade como diversidade cultural, né? Como a Pró falou e nas aulas anteriores a Pró mostrou para vocês, né? A cultura da Índia, que é a cultura de cuidar da vaca, né? Ver na vaca um ser sagrado e eles protegem. Eles não se alimentam da vaca, né? Eles cuidam da vaca como se fosse um ser sagrado mesmo. Já a vaca aqui na nossa cultura, né? A gente se alimenta da vaca. A vaca fornece o leite, fornece a carne, né? E em outras culturas, por exemplo, tem cultura que se alimenta de barata, vocês sabiam disso? De gafanhoto, né? Faz parte da cultura dessa sociedade. Tem culturas, por exemplo, que você não pode entrar em casa de calçado, de sapato. Você tem que entrar de salto. Isso faz parte da cultura daquele povo, né? Isso faz parte da diversidade cultural. Então, cada povo tem elementos próprios da sua cultura, tá bom? Tem também a diversidade étnica, né? E aí a gente vê os indígenas, né? Os povos africanos, né? Originários lá da África. A gente tem um grupo étnico aí, né? Cada grupo étnico também tem a sua diversidade cultural. Também tem a diversidade biológica, né? Então, a gente tem a raça humana, a gente tem a raça de animais. Aí, dentro dos animais, a gente tem cada grupo, né? Tem o grupo das aranhas, tem o grupo dos insetos, né? Tem o grupo dos mamíferos, tem o grupo dos vertebrados, invertebrados. Então, dentro dessa diversidade biológica, a gente vai ver uma série de animais. E cada um, ó, dividido lá em seu grupo. Também a gente tem a diversidade social, né? Então, numa sociedade, a gente tem aquelas pessoas que trabalham, as pessoas que são empregadores, as pessoas que são os empregados, né? E a gente tem essa diversidade toda aí que a Capró falou, né? E aí, para finalizar, ó, a diversidade, ela representa a união dessas pluralidades, convivendo em harmonia com respeito ao que é diferente e, sobretudo, visando a uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade em que ninguém aqui seja discriminado. seja por conta da sua cultura, né? Da sua etnia, da sua essência enquanto ser humano, né? E da sua condição social. Então, a gente luta para que na nossa sociedade de ninguém seja discriminado, para que você possa ser livre, né? Para transitar livremente, viver, né? Livremente, tá certo? Vamos voltar lá para o nosso slide da nossa aula, para a gente continuar. E aí, olha só, tem um texto que, uma música, na verdade, né? Não sei se vocês conhecem, mas aí se vocês puderem entrar no YouTube, o nome do grupo é Grandes Pequeninos, e eles têm uma música que fala sobre essa nossa diferença, né? Cada um ter sua cultura, ter seu jeito de viver, né? E o nome da música é Normal, é ser diferente. É uma música bem bacana, tá bom? Então, o cantor é Jair Oliveira, né? O Jairzinho, provavelmente sua mamãe e seu papai conhecem Jairzinho, ele é filho de um cantor bem famoso aqui do Brasil, Jair. Esqueci o sobrenome dele, mas o nome dele é... Acho que é Jair Oliveira, né? Deve ser. A prova é pesquisar e falar para vocês depois. Então, Normal é ser diferente, tá bom? Então, a música fala assim, ó. Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende, que a amizade não vê cor nem continente, e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra. Mas o que me agrada é que o amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente, ou muito diferente. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca, ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta. E é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta. E é sempre assim que deve ser, tá bom? A melodia, eu ia tentar cantar aqui pra vocês, mas eu acho que não vai ficar legal, não. Mas o refrão fala assim, ó. Você não é igual a mim. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta. E é sempre assim que deve ser. Então, ó que letra linda, né? Fala de coisas tão bonitas. Que independente se você mora aqui no Brasil e seu amigo mora lá na África. Se você gosta de rock, seu amigo gosta de forró. Se você fala alto, seu amigo fala baixo. Nada disso importa, né? Nós não somos iguais. E quando a gente aceita, né? Essa diferença, né? Quando a gente aceita que nós não somos iguais mesmo. Apesar, né? De como a gente viu na aula passada. Nós sermos, né? Pertencemos à mesma raça humana. Nós temos os mesmos direitos de viver, de sonhar e de ser livres e felizes. Não é isso? Vamos continuar aqui que a gente vai falar muita coisa ainda, hein? Então, ó. Existe uma palavra muito importante. Nisso tudo aí. Pra gente entender e a gente viver, né? Realmente, né? Essa diversidade de cores, de preferências, de tudo. Existe uma palavrinha aí. Muito importante. Que é o... Ó. Que palavrinha será essa que começa com a letra... Re... Ó. Res... Peito. Isso é o principal, né? Você respeitar o outro. Entender que o outro gosta. Tem aquele colega que gosta de ficar mais quietinho. Tem um colega que é mais agitado. Tem um colega que precisa de ajuda pra poder se locomover. Tem um colega que precisa de um pouco mais de tempo pra entender o que a Pró tá explicando, né? Tem uma pessoa que fala uma língua diferente da sua. Tem uma pessoa que tem uma religião diferente da sua. Então, quando a gente entende, né? Que nós não somos iguais. Nós não somos únicos. Nós não somos... Não existe um padrão. Não existe uma caixinha que todo mundo tem que se encaixar lá dentro. Quando a gente respeita isso, tudo fica muito melhor. Tanto você fica mais feliz quanto a outra pessoa, né? Porque é tão chato, gente, quando a gente tenta ser uma coisa que a gente não é só pra agradar o outro. Isso é muito chato, né? Então, olha só o que acontece quando não respeitamos as diferenças, né? Quando a gente não vive nessa harmonia, quando a gente não respeita as diferenças, quando a gente não entende a diversidade do ser humano. O que que acontece? Olha só o que que acontece. Acontece isso aqui, ó. O racismo, né? Que é você considerar outra pessoa, né? Inferior a você só pela cor da sua pele, só pela raça que ela pertence, né? Só pela etnia que ela pertence. Então, não existe uma hierarquia, né? De um ser melhor do que o outro por causa da cor da pele ou por causa de qualquer outra questão. Então, quando a gente não respeita essas diferenças, acontece isso, ó. O racismo, né? E o racismo, ele acaba provocando muitas coisas ruins. As pessoas ficam tristes, provocam violência, né? Agressão contra os outros, né? Já provocou tanta coisa ruim na história, né? Então, quando a gente entende que não existe essa diferença, todos somos iguais, independente da nossa cor da pele, quando a gente entende isso, ó, a gente começa a defender, né? A dizer que o racismo não, né? Que racismo, até porque o racismo é crime, né? E vidas negras importam. E aí, todo mundo, algumas pessoas falam, todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam. Mas as vidas de quem estão em perigo são as vidas de pessoas que são violentadas, né? São perseguidas, são alvos de preconceito, que são pessoas de pele negra, pessoas indígenas, né? Que são diferentes, né? Do que outras pessoas, né? Por exemplo, aqui, pessoas brancas, a gente vê se algumas pessoas se sentiam superiores às outras. Então, vale sempre lembrar que o racismo é crime, tá bom? Outra coisa que acontece quando não há respeito às diferenças, né? Há intolerância religiosa, né? Quando alguém não respeita a religião do outro, né? Não existe uma lei em nosso país que diz que todo mundo tem que ter a mesma religião, né? E nós, pelo contrário, em nosso país, diz que todo mundo aqui, todo brasileiro tem liberdade religiosa. Então, pode escolher a religião que ele quiser frequentar. E se ele também não quiser frequentar nenhuma religião, ele também é livre pra isso, né? E não pode uma religião acusar o outro, dizer que é melhor, que é pior, né? E a gente não pode, por quê? Isso também é crime, certo? Nós temos que buscar respeitar a religião do outro, entender que o outro é o que o outro acredita, né? É o que o outro pensa que é importante, que é legal. Então, a gente tem que respeitar essas diferenças também, tá joia? Então, olha só que imagem legal de pessoas de várias religiões em harmonia, convivendo junto, né? Então, você não precisa ser da religião do outro pra respeitar, né? O respeito é você entender, é você não brigar, você não dizer que a sua é melhor ou pior que a outra. Respeitar é você, né? Entender que ele é diferente de você e tá tudo bem. Outra coisa que acontece quando a gente não respeita a individualidade, não respeita as diferenças, né? Ocorre bullying, né? Quando você, as pessoas ficam perseguindo algum colega na escola, né? Porque aquele colega não conseguiu fazer algo, né? No tempo que a professora pediu, né? Então, o bullying, ele também ocasiona muita tristeza nas pessoas, né? Deixam crianças muito tristes, crianças que não querem sair de casa. Se você passa por isso, converse com sua pró, né? Com seus responsáveis, né? Pra que essa situação acabe, né? Procure ajuda da sua pró, tá certo? Ou de alguém que você tenha confiança. Então, como é que a gente acaba o bullying, né? É a gente sendo companheiro, parceiro do nosso colega, entendendo, né? A necessidade do outro, sendo solidário, né? Respeitando a fala do outro, o direito do outro, né? Outra coisa também, quando a gente não respeita as diferenças, ó, é o sexismo. Que palavra é essa, pró? É achar que tem um gênero, né? Um sexo que é mais poderoso que ele. Por exemplo, aqui, ó, achar que porque é homem, merece ganhar mais dinheiro que mulher, né? Olha só que injustiça, né? Os homens ganhando mais e as mulheres ganhando menos, né? Fazendo, às vezes, a mesma função. Então, a gente tem que lutar, ó, pra que todos os dois tenham os mesmos direitos. Isso aqui é pra colocar, ó, menino e menina ajudando no serviço doméstico, menino e menina estudando, menino e menina jogando bola, né? Podendo fazer as mesmas coisas, né? Por algum tempo não foi assim, menina não podia estudar, menina não podia trabalhar, mulher não podia trabalhar, não podia jogar bola, né? Então, as leis foram mudando, dizendo que não, nós somos também capazes de fazer essas coisas também, né? Então, ó, a igualdade, né? E outra coisa, né, que é muito chata com esse desrespeito às diferenças é o preconceito social, né? Então, a gente vê aqui uma família, né, sem o dinheiro e quem tá com dinheiro acha que porque a pessoa, né, tem pouco dinheiro que não tem valor, né? E a gente precisa desconstruir isso, certo? E aqui, ó, como é que a gente desconstrói isso? Estudando equidade, né, direitos iguais, e a gente ajudando as pessoas a alcançarem os mesmos lugares, né? Então, aqui colocou a igualdade, ó, todo mundo com o seu banquinho, mas o pequenininho, coitadinho, continua sem ver, né? Então, equidade, ó, quem precisa de mais banquinhos pra ver melhor, ó, é o baixinho. Esse grandinho não precisa de banquinho, né, pra ver. Esse aqui precisa de um só, ele tá aqui, mas o pequenininho agora consegue ver, né? E isso serve pra várias coisas, né? E aí a Pró trouxe outra forma pra exemplificar isso, né? A igualdade, ó, todo mundo de bicicleta, só que quem não consegue andar de bicicleta faz o quê? Né? Não anda? Então, a equidade, todo mundo tem os direitos, ó, equitativos, né? A mesma, de acordo com o que você precisa, você tem aquele direito. Então, aqui o menino com a bicicleta pequena pra ele, a mulher, né, com a bicicleta adequada ao tamanho dela, né? O homem, aqui ele tava bem grandão e a bicicleta não cabia nele. Aqui ele tava com a bicicleta adequada, né, ao tamanho dele. E aqui uma pessoa que era cadeirante, ó, ela tá aqui com uma bicicleta adequada pra ela. E aí todo mundo agora tá competindo igualmente, né? De forma equitativa, né? Todo mundo tá ali competindo, ó, todo mundo, sim, um não tá diferente do outro, certo? Então, a gente também tem uma forma de preconceito, ó, que é com os idosos. A gente tem que respeitar as diferenças, né? A gente vai envelhecendo, nosso corpo vai ficando mais lento. A gente tem que entender que até isso, né, faz parte do respeito à diversidade, né? Uma sociedade que não respeita os idosos, ó, tá buzinando aqui pro idoso sair da frente. A gente tem que respeitar o tempo do idoso, né? A idade dele. Às vezes tem idoso que não escuta direitinho, né? Que não tá enxergando, a gente tem que ajudá-los. Olha só, cuidando dos nossos idosos, né? Que fizeram tanto já pela gente, né? Preconceito com os deficientes, né? A Epa colocou aqui um cadeirante que não consegue entrar por causa das escadas, né? Então o ideal é que tivesse uma rampa de acesso pra ele, ou um elevador, né? Pra que levasse ele até o local que ele gostaria de ir, né? Então precisa ter essa acessibilidade. Isso é respeitar as diferenças, é respeitar a diversidade. Nossa sociedade, nem todo mundo anda, consegue subir as escadas, né? Então, olha só, todo mundo aqui, ó. Cada um com sua característica, respeitando o seu jeito de ser, né? A sua condição. A Pro... Homens não são... Só um minutinho, a Pro trouxe um vídeo pra vocês, né? Pra falar sobre essa questão da diferença, né? Entre homem e mulher, e a gente entender como isso é importante, tá joia? Homens não são todos iguais. Nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem sim direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade, nunca. Então, né? Como a Pro estava falando, as diferenças, elas são sempre bem-vindas. A gente não vai ser igual a outra pessoa nunca, né? Mas a gente tem que respeitar e lutar pra que nós sejamos tratados da mesma forma. Tenhamos oportunidades iguais e que a gente consiga conquistar os mesmos lugares, os mesmos direitos. E aí, a Pro trouxe um desafio pra vocês. Que tal conversar com a sua família sobre a importância de respeitar as diferenças, né? Então, você pode gravar um vídeo, você pode fazer um áudio, né? Ou você pode fazer um cartaz contando o que você aprendeu para os seus familiares e amigos. Você pode fazer desenhos e aí usem a criatividade de vocês, né? Pra contar pra eles tudo aquilo que vocês aprenderam. Tá joia? Aprendemos bastante coisa, né? Então, eu quero ver todo mundo aí respeitando as diferenças, né? Na sala de aula, respeitando os colegas, os professores, né? Respetando todo mundo à nossa volta. Independente se é homem, se é mulher, se tem dinheiro, se não tem, né? Se é cadeirante ou não, independente do que for, né? Todo mundo merece respeito, tá bom? Então, é isso. A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.